Graças e paz amados de Deus, você está no meu, no seu, no nosso ponte teológico. Estamos aí para mais uma aula da série Teologia Pentecostal. É a aula 11, para você que não me conhece, sou o Pastor do São Porto, temos aqui nas internets da vida, trocando essas ideias, estudando aí, crescendo juntamente com você. Se você não me conhece, sou o Pastor do São Porto, gostaria de convidar você a se inscrever nisso. Se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho aqui, né? Das notificações para você receber as novidades, as dicas teológicas, as lives, as nossas aulas. E juntos, né? Crescermos, perfeito? E você que já é antigo aí, tem acompanhado as nossas aulas, não esqueça de dar o like, de comentar, de compartilhar este vídeo aí, nos grupinhos de WhatsApp, Facebook, Telegram, e vir para um amigo, diga, pode descobrir esse canal aqui. Acho que algumas coisas aqui vão interessar você, ajudar o canal a crescer e engajar, perfeito? E se você deseja também ser um apoiador do nosso canal, você entende que esse canal é benção para a sua vida, a vida de outras pessoas aqui abaixo nos comentários. Tem o link do apoia-se, você pode abençoar este ministério, este canal, a partir de R$5,00, sim, a partir de R$5,00, você poderá estar abençoando este canal. E mensalmente, né? Você vai se inscrever lá no Apoia-se, R$5,00, R$10,00, R$15,00, dentro das suas posses, aquilo que o Senhor Jesus colocar no seu coração. Perfeito? Fazendo isso, vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp, um grupo que a gente está bombando lá, muito bom. Não é um grupo, né? Você que gosta de debate teológico, não. Não é o Veja Um Só, não é o debate, não é o programa Veja Só no WhatsApp, não. Não é para debates. É para dicas teológicas, ali a gente troca ideia de livros, ok? A pessoa quer discutir teologia no sentido de ficar brigando arminiano versus calvinista, essa vibe aí que eu não entro, a pessoa vai para o privado e se degladia por lá. No grupo, não. O grupo é para a gente trocar ideia de livros. para a gente dizer, conhece esse livro? Esse livro é bom? Já li? Tenho? Não tenho? Recomendo? É isso aí. É, é isso aí. Então, você vai ser colocado no grupo do WhatsApp e dentro de breve vamos começar a sortear livros de teologia somente para aqueles que, obviamente, estiverem apoiando, estiverem ativos neste apoio. Perfeito? Então vamos lá, mais uma aula. Aula 11, Teologia Histórica. Estamos falando sobre, trazendo ainda definições de teologias e temos a teologia histórica. Diz o seguinte, nosso querido, estamos aqui usando como livro-texto, a teologia sistemática de Stan Horton. A teologia histórica é o estudo da maneira de a igreja ter procurado, no decurso dos séculos, esclarecer as suas afirmações a respeito das verdades reveladas das escrituras. A Bíblia foi escrita no transcorrer de um período de tempo, à medida que o Espírito Santo inspirava profetas e apóstolos a escrever a revelação divina. Semelentemente, mas sem a inspiração que a Bíblia possui, a igreja, no decorrer dos séculos, tem afirmado e reformulado o que ela tem crido. O desenvolvimento histórico das afirmações doutrinárias é um assunto tratado pela teologia histórica. O estudo começa com o contexto histórico dos livros da Bíblia e continua seguindo a história da igreja até chegar aos nossos dias. Que é um tema que muito me atrai. Sugiro a você, se você ainda não assistiu, nós temos aí na playlist, curso de História da Teologia. Que nada mais é do que o desenvolvimento da história, a teologia histórica. Desde os primórdios, no caso, nessa série de vídeos, nós estamos abordando desde os primórdios dos apóstolos, ao longo da história da igreja, o desenvolvimento da teologia, o contexto histórico em que ela estava inserida. Os protagonistas, os pais da igreja, os teólogos medievais, etc. Então é um tema muito interessante. Eu costumo dizer o seguinte, nós somos privilegiados. Somos aí uma das últimas gerações de crente até a volta do Senhor. De certa maneira somos privilegiados, por quê? Você pega a sua Bíblia, já contido aí os 66 livros, você pega um comentário bíblico, não é isso? Nós já temos a Bíblia nas mãos, no celular, temos comentários bíblicos, temos dicionários. Toda a ortodoxia já é formulada. Mas pense num teólogo, num cristão do primeiro ou segundo século. Havia dificuldade, porque não tinha acesso à Bíblia, ele não tinha uma Bíblia para ler todo dia. O cânon só foi fechado no século IV. O cânon, como nós conhecemos, 27 livros do Novo Testamento, 39 do Antigo Testamento, só foi fechado, isso foi definido no século IV. Então, portanto, se você tivesse a capacidade de voltar numa máquina no tempo, para o ano, por exemplo, ano 200, ano 190, ou 190, século II, você chegaria em uma determinada igreja no Oriente, ou uma igreja do Ocidente, cada igreja tinha os seus livros, tinha um cânon distinto. Isso parece ser bizarro, engraçado, mas lembre-se, a teologia estava em desenvolvimento ainda. Chegavam numa igreja, não criam que Jesus era Deus. Chegavam na outra igreja, criam que Ele era Deus. Então, estava em definição ainda a cristologia, a pneumatologia, isso levou séculos. Levou todo o primeiro século, o segundo século, o terceiro século, até o quarto século. E vai através dos concílios considerados ecumênicos até o século VIII. Então, a teologia histórica aborda essas questões, o desenvolvimento, tanto dos livros santos, quanto da teologia na história da igreja. E de mais, de especial importância para a teologia histórica, são as tentativas de se esclarecer e defender os ensinos da Bíblia. O mundo pagão no qual a igreja nasceu requeria explicar-se a ela, suas crenças em termos que todos pudessem compreender. À medida que ataques eram lançados contra seus dogmas, a igreja era levada a defender-se contra acusações dos mais variados tipos por causa da sede do Senhor, ou eram taxados e revolucionários porque adoravam um só Senhor, que não era César. Nessas disputas, a igreja polia as suas declarações de fé, demonstrava de forma racional e lógica o verdadeiro teor da sua crença. Engraçado, né? Já desde aqueles tempos, a igreja era taxada erradamente de uma igreja ser revolucionária. Por quê? Só temos um Senhor, o Senhor Jesus. Portanto, nós não podemos adorar César. Então, os romanos acusavam a igreja de ser um grupo revolucionário. Eu estava agora há poucos minutos mesmo, antes de iniciar essa aula, olhando algumas postagens de lembranças no Facebook. Eu vi uma postagem que eu fiz nas épocas das eleições, em 2018, de Martin Luther King, né? Uma postagem política e tal. Um amigo que é esquerdista, amigo que eu digo assim, amigo da adolescência e da infância, né? Ele já agora adulto, em 2018, ele foi, entrou e comentou lá na postagem, dizendo que Martin Luther King, na verdade a postagem criticava o comunismo, e Martin Luther King, ele quis contrário a postagem, não, Martin Luther King abraçava o socialismo, defendia os pobres e os oprimidos. Sim, Martin Luther King, que foi um grande ativista, um pastor batista na década de 60, foi assassinado com 38 anos, não sei se sabe, foi um ativista político, ele batia de frente contra o racismo muito forte nos Estados Unidos, segregação racial, né? Por conta disso foi assassinado, mas ele era contra o comunismo, ele era um pastor batista, republicano, ele era contra o comunismo, ele defendia os pobres, mas ele não abraçava o socialismo comunista, como esse colega tentou dizer, tentou defender. A ideia de que Jesus foi um revolucionário, de que Cristo bateu de frente com Roma, essa ideia não está presente, no Novo Testamento não. infelizmente as pessoas confundem muito, é uma ideia de um Jesus tipo Che Guevara, né? Teologia bíblica e exegética. A teologia bíblica e exegética são disciplinas gêmeas, enfatizam o emprego das ferramentas e técnicas interpretativas, corretas, a fim de poderem auscultuar corretamente a mensagem dos textos sagrados. O emprego supremo é ouvir a mesma mensagem da Bíblia que os primeiros férias ouviram. Tal fato obriga esse departamento da teologia ao estudo dos idiomas bíblicos, dos costumes e da cultura daqueles tempos, especialmente o que a arqueologia tem descoberto. Eu entendo, eu entendo que a teologia bíblica e exegética é sua importância, né? Se o teólogo, se o pregador deseja de fato entender o texto, ele tem que estudar, cara. Tem que estudar, tem que ter noção dos idiomas originais, pra não falar besteira, pra não fazer interpretações equivocadas. Ele precisa estudar o plano de fundo cultural, histórico, social. Ele tem que investir, não tem como pregador. Se ele deseja se aprofundar, tá? Eu estou falando aqui de pregadores que são paupérrimos, que vivem nos ricões do Nordeste, que não teve acesso a estudo. Essas pessoas não tiveram, por alguma razão Deus não permitiu, não deu condições, não tem internet, tem nada. Estou falando essas pessoas que mal sabem ler, mal tem condições de comer, né? Que vivem, são pobres, vivem nos ricões da África. Estou falando essas pessoas não, estou falando pessoas que têm condições no Sudeste, aqui no Brasil, no São Paulo, no Rio, Minas. Têm condições de se aprofundar e não fazem por preguiça. A pessoa tem condições de se aprofundar para poder alimentar a igreja. Se ele vai, se ele tem acesso a essas coisas, ao estudo, se ele tem acesso à internet, se ele tem acesso aos livros, se ele tem acesso à Bíblia, se ele tem condições de estudar o grego, o hebraico, ele deve fazer. Por quê? Para que ele alcance mais pessoas, para que ele possa ser um vaso, um instrumento. Quanto mais eu me preparo para o reino de Deus, mais Deus vai me usar. Então é isso. Consagração tem uma questão espiritual e tem a questão que é o esforço de estudar, o esforço de se preparar, de aprender, de trazer conteúdo para o seu povo, para a sua igreja. E de mais aqui, a teologia bíblica não busca organizar o ensino total da Bíblia em categorias específicas. Pelo contrário, o alvo é isolar os ensinamentos em determinados contextos, usualmente livro por livro, autor por autor, em agrupamentos históricos. A teologia exegética, aproveitando-se da estruturada teologia bíblica, procura identificar a única verdade que cada locução, cláusula e frase pretende transmitir ao perfazer o pensamento dos parágrafos, sessões e última análise de livros inteiros. A exegésia, ou a teologia exegética, tem de ser vista à luz do contexto total do livro, bem como no contexto imediato do trecho bíblico. Sugiro também você estudar também aqui, temos na previdência a série, iniciamos a série, a teologia paulina. É importante também nós estudarmos autor por autor, livro por livro, que é entender as escrituras, é necessário ter esse entendimento. Entender por quê, como, para quê, em que contexto, em que situação foi escrita aquela epístola, aonde, quando, por quem, para quem, tudo isso faz parte da teologia bíblica exegética. A análise de textos polêmicos, o que a gramática grega está dizendo, pois é, isso faz parte da teologia. Pentecostal também. Parece-me que essas coisas são vistas por muitas, eu já falei isso em outros vídeos, infelizmente, com muita aversão pelo povo pentecostal. Eu sou pentecostal, digo isso de cadeira. Por quê? A ideia de que o estudo, a análise do grego, na maioria do povo, a ideia de que isso vai esfriar o crente, que isso vai afastar o poder, a presença de Deus, totalmente, é um pensamento totalmente equivocado. Paulo era um estudioso, um doutor, poliglota, um mestre, iludito. Era um homem cheio do Espírito Santo. Então, a ideia de que, quanto mais estudo, mais, menos eu ouço a voz de Deus, mais frio eu fico, isso é uma ideia diabólica. Porque é interessante para o diabo que um pregador, que um professor da EBD, não estude. Para que ele possa compartilhar o maior número de heresias e besteiras e idiotices do cúlpito da sua igreja. E de mais, a teologia do Antigo Testamento é a etapa inicial. É importante deixá-lo falar por si mesmo, comunicando sua própria mensagem para a sua própria época, ao seu próprio povo. Mas, ao mesmo tempo, no desvendar progressivo do plano de Deus, ele prevê o futuro no seu olhar profético. A teologia do Novo Testamento também deve ser estudada, segundo seus próprios valores, procurando a mensagem que o autor tinha para os leitores aos quais escrevia, usando boas exigências para determinar seu significado original. Além disso, é importante perceber a união entre os dois testamentos, sem deixar de reconhecer a diversidade dos seus contextos históricos e culturais. O autor divino, o Espírito Santo, inspirou todos os escritores da Bíblia, fornecendo-lhes a orientação que cimentou a união entre os seus escritos. Levou os escritores do Novo Testamento a citar o Antigo e apresentar Jesus como cumprimento deste, especialmente do plano divino da salvação. Essa união na Bíblia é importante porque possibilita a aplicação da teologia bíblica a situações diversas e em culturas diferentes, assim como a teologia sistemática procura fazer ao usar a teologia bíblica como fonte informativa. É, de fato, a gente tem que partir do pressuposto disso. A Bíblia existe em vários autores, mas o autor mor é o Espírito Santo. Temos os autores humanos e o autor maior que é o Espírito Santo inspirando esses autores humanos. Mas é interessante, o Espírito inspirou esses homens, mas não digamos, os impediu de fazerem relatos, por exemplo, Paulo ali em seus epístolas, relatos de suas próprias tragédias, de suas próprias lutas, de seus próprios lamentos. Paulo, segundo os correntes, por exemplo, vai lamentar vai lamentar o fato de ter sido perseguido pelos seus patrícios, vai lamentar o fato de que a preocupação com as igrejas era algo que atormentava ele, vai escrever para Timóteo dizendo que foi abandonado por outros obreiros que serviam com ele, esses obreiros amaram o mundo, se desviaram, voltaram para o mundo. Interessante, que o Espírito Santo não impede Paulo de escrever esses lamentos, de fazer esses desabafos, que é interessante, né? Eu sou o Espírito Santo guiando o pau, Paulo, você não vai fazer isso aqui, não. Eu não quero que você escreva desabafos seus, não, seus lamentos, não, que fulano te abandonou, não. Eu só quero que você escreva doutrina, só o que é doutrina, só o que é... Não, mas é interessante que o Espírito Santo permitiu, né? Que ele escrevesse até mesmo suas decepções com outros irmãos que o abandonaram, principalmente ali em 2 Timóteo, de sua última epístola, né? Antes de morrer. Então, se o Espírito Santo permitiu que Paulo escrevesse até mesmo seus lamentos, suas decepções, certamente, é para o nosso bem, é para a nossa instrução espiritual, né? Teve propósito, certamente. O que mais diz aqui? Teologia Prática é a divisão da teologia que coloca as verdades da investigação teológica em prática na vida da comunidade e dos fés. Também conhecida como teologia pastoral, né? Em algumas faculdades, né? Essa divisão inclui a pregação, o evangelismo, as missões, o atendimento e aconselhamento pastoral, a administração pastoral, a educação na igreja e a ética cristã. É nessa altura que a mensagem da teologia assume, por assim dizer, carne, sangue e ministra entre os cristãos. Eu vejo, assim, muitos pastores, né? Preocupados, né? Já exercendo ministério, parece que estão perdidos, né? E procuram fazer pós-graduação, cursos de intensivão de teologia pastoral, né? Eu sei também que muitos não se encontram perdidos, mas querem se aperfeiçoar, né? Também entendo que existem pessoas assim. Embora eu seja o pastor e ele venha lidar com a prática ali, eu já prefiro a teologia histórica, a teologia bíblica exegética. Porque eu quero pregar a palavra de Deus com fidelidade. E eu entendo que o que muda a vida das pessoas é a pregação da palavra. Né? Posso fazer um gabinete, posso dar um aconselhamento, mas o que vai mudar é a pessoa, a vida da pessoa é ela ouvir uma palavra fiel, saída do púlpito e ela colocar em prática. E o Senhor de Santo muda a vida dela. Isso aí que muda, né? A teologia sistemática desempenha um papel vital dentro da teologia como um todo. Aproveita os dados descobertos pela teologia histórica, bíblica exegética e organiza os resultados dessas teologias numa forma facilmente transmitida. Nesse sentido, depende delas na apresentação das verdades que pretende expor. A teologia prática, portanto, faz uso das verdades organizadas pela teologia sistemática quando o corpo de Cristo ministro. eu, no seminário, tive um professor que falou claramente que eu odiava livros de teologia sistemática. Porque eu não sei. Ele falou que detestava ler, enfim. E era um cara monstro teologicamente falando, muito conhecedor. Mas eu entendo a relevância, eu creio que ser muito importante e relevante esses livros de teologia sistemática. Só de teologia sistemática em casa tem umas 15 sistemáticas, vários autores diferentes, né? E eu entendo que é importante. Por quê? Porque o próprio nome que ele está falando é a tentativa que o autor tem, do teólogo, de sistematizar, colocar em ordem sistematizada para compreender, para dividir as principais doutrinas de modo compreensivo para que as pessoas possam se estudar aquele tema. Então ele vai lá, a doutrina de Deus, depois daqui a pouco ele vem a pneumatologia, soteriologia, cristologia, eclesiologia. vai dividindo as principais doutrinas, angelologia. Claro, cada sistemático tem uma maneira de organizar, de colocar a ordem, em outras sistemáticas você vai ver ordens diferentes, mas a ideia é essa, é procurar facilitar a compreensão dos estudos doutrinários das escrituras sagradas. Então essa é a ideia, a teologia sistemática, é sistematizar as principais doutrinas da Bíblia, ok? Então no próximo encontro nós vamos falar sobre os sistemas teológicos protestantes, é, vamos falar sobre o calvinismo, arminianismo, ok? Deus abençoe, até a próxima.